Olá, tudo bom com vocês? Espero que sim. Infelizmente, não pude estar presente aí para apresentar pessoalmente meu artigo, né? Mas vamos lá. O título é Gestão Educacional no Brasil por uma Gestão Democrática. Ele foi feito também pelo meu orientador, Silvio Fiscarelli, e pela minha prima Denise Ramos, do Instituto Federal de Barretos. Eu sou aluno do Programa de Educação Escolar da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, e estou aqui para apresentar esse artigo para vocês, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar com uma questão. Como a gestão democrática pode ser um instrumento de transformação da sociedade contemporânea, colaborando para o desenvolvimento e formação dos jovens, especialmente aqueles da classe trabalhadora, tá? Então, fica a questão, né? Bom, sem desconsiderar a complexidade desse questionamento, podemos dizer que a escola é uma instituição com possibilidades e limites para a transformação da sociedade. A escola assume potencialmente o papel de transformar a sociedade ao passo que amplia as capacidades humanas, né? Ao buscar habilitar os indivíduos a intervir na transformação de suas próprias subjetividades e serem ao mesmo tempo capazes de transformar as condições de dominação, não sei, né? Então, ela pode colaborar para a reprodução da certa ideologia dominante na medida em que seleciona e privilegia determinados saberes em detrimento de outros, cujos valores, normas e costumes podem responder especialmente aos interesses de classes e grupos dominantes. Então, diante dessa contradição, entendemos que a escola somente será verdadeiramente pública, né? Quando a população escolarizada tiver acesso indiferenciado, né? A uma boa educação escolar. E não sei, né? Desconsiderando essa dúvida, né? Esse trabalho, ele tece uma breve reflexão, né? Acerca da gestão educacional no Brasil. Mais especificamente, sobre a gestão democrática da escola pública, né? Pós a LDBN de 96. Então, vamos lá, fica outra questão aqui. No que consiste a gestão democrática, né? Mais uma. Em qual contexto esse conceito emerge na política educacional brasileira? Então, são questões aí, né? Que ficam. Então, vamos ver. A gestão democrática, ela emerge num contexto de redemocratização do país, né? E de reformas políticas, com vistas à melhoria da validade da educação básica e de ampliação do acesso ao ensino, especialmente do ensino fundamental, a fim de superar o modelo centralizado de gestão. Agora, com relação que se estabelecem verticalmente, a gestão democrática, ela pressupõe a participação coletiva nas tomadas de decisão e na construção de processos sociais. Mas tem essa história, tem essa verticalização, né? Em jogo. Então, desse modo, a gestão democrática envolve toda a comunidade escolar e local, como gestores, professores, alunos, pais, entre outros, né? De modo que a prática educativa esteja articulada às especificidades e necessidades daqueles que a constituem, né? Citados anteriormente. Então, para tornar-se de fato acessível e significativa, a escola pública deve, sim, reconhecer as especificidades necessidades e necessidades dos sujeitos, né? De modo a oferecer reais condições para a formação de cidadãos críticos. Agora, a prática do processo participativo, fundamentalmente democrático, eleva social e intelectualmente as camadas populares e as torna protagonistas de sua história. Nessa perspectiva, a gestão democrática da escola pública, ela é vista como um processo de aprendizagem, né? E luta política, pois ultrapassa os limites da prática educativa ao propiciar canais de participação no jogo democrático, né? Que permite questionar as estruturas do poder autoritário que permeiam as relações sociais. E no interior dessas, as práticas educativas, né? A proposta de gestão democrática da escola pública brasileira, ela apresenta como pano de fundo um processo de redemocratização do país, articulada a reformas políticas que se iniciam, perdão, principalmente a partir da década de 90, sobre uma forte influência de organismos internacionais, é lógico, né? Para a manutenção de um modelo capitalista, tais reformas indicam modificações no papel que o Estado deve desempenhar, né? Assim, ele, como provedor, cede lugar a um Estado mínimo para prover, só que no mínimo para regular e gerenciar, nada mais que isso. A definição do novo papel do Estado coloca a necessidade da sociedade civil organizar-se para prover o que o Estado não mais se responsabiliza, né? Ele delega. O Estado, porém, regula e gerencia ainda o que a sociedade civil oferece, né? Em relação à educação, especificamente sobre o trabalho na escola, a mudança no papel do Estado pode ser pensada por, no mínimo, dois pontos, a meu ver. O Estado retrai-se na provisão, tá? Destacando o papel da unidade escolar como responsável pela educação das crianças, jovens e adultos, né? Só que ainda mantendo o controle do que é feito pela escola por meio da avaliação, né? Dentre elas o Saeb, o Enem, o Enki e outra, a retirada do Estado como provedor se dá mediante a entrada da sociedade civil nas unidades escolares, para auxiliar na resolução de problemas, principalmente por meio de programas, como, por exemplo, Amigos na Escola, né? Eu tive conhecidos que participaram, o programa Adote um Aluno, né? Se lembram? A reorganização dessa escola, a partir das propostas políticas que advêm da reforma, elas estruturam-se, mediante três eixos principais. A gestão, a formação de professores e a inclusão escolar, né? Por aí. Então, a LDB, ela estabelece no seu artigo terceiro, que o ensino será administrado com base nos seguintes princípios. Gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino, tá? Outro, no artigo 14, que o sistema, que diz que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades, né? E conforme os seguintes princípios. Participação dos profissionais na educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes, tá? Com isso tudo, a possibilidade da descentralização administrativa e financeira atribui às escolas maior autonomia pedagógica, especialmente na construção de seu projeto político-pedagógico, né? No entanto, vale destacar que essa autonomia apresenta um caráter limitado, pois tais projetos são elaborados de acordo com os critérios de produtividade definidos previamente pelos órgãos centrais e garantidos pelos processos de avaliação. Então, desse modo, a gestão democrática, ela sinaliza avanços nas formas de organização e funcionamento na escola, né? Mas encontra ainda inúmeros obstáculos, numa vez que se mantém as relações de poder já existentes, isso existe, não tem como negar, tá? Portanto, o exercício da gestão democrática tem como plano de fundo contextos políticos e sociais mais amplos, né? Que não podem ser desconsiderados em sua análise. Por outro lado, apresenta-se como um caminho para a transformação na prática educativa que se mostram tão necessárias. Por fim, a escola deve assumir seu papel na promoção de condições para superação das desigualdades, né? Os jovens, sobretudo aqueles da classe trabalhadora, devem encontrar na escola reais condições de aprendizagem, não apenas dos conteúdos acadêmicos historicamente construídos, mas também de exercício de cidadania, de modo a se desenvolverem integralmente e, assim, atuarem de maneira crítica, ética e responsável no meio em que vivem, tá? Essa é a resposta da terceira pergunta proposta no início do artigo. Tudo bem? Espero que gostem, beijão aí, até!